Por que não pode apertar a minha mão? Então muitas coisas pra mim mudou aqui, mas algumas coisas eu não mudei. Você acha que vai sair daqui outra pessoa? Acho que não vai sair daqui. Esse é o portão, que ninguém quer entrar. Mas eu decidi entrar. E quero saber da realidade dessas pessoas que estão prontas. Pode apertar a mão não? Tranquilo. Posso ver essa tatuagem? É o que? É uma 8. Por que não pode apertar a minha mão? Só pra eu entender. É que isso aí já é da f***, entendeu? Então eu vim da f*** pra cá. Então muitas coisas pra mim mudou aqui, mas algumas coisas eu não mudei, entendeu? Entendi. Mas olha só, eu não tenho um rabo de você. Eu tenho um rabo das atitudes que você tomou. Espero que você saia daqui outra pessoa. O fato de você não estender a mão pra mim, não quer dizer nada. Não nem me leva a mão do seu bem não, entendeu? Nada. Eu entendo que você também tem um estatuto. Mas existe algo que liga a gente, que é o s*** Jesus Cristo. Claro. Tomara que você saia daqui outra pessoa. Porque tem família? Tem filho? Tem filho. Quantos filhos? Eu tenho quatro. Te garanto que quem mais sofre com você aqui não é f*** com seus filhos. Aceitei talvez um dos maiores desafios da minha vida. Entrar no presídio do Rio de Janeiro. Serão seis agentes comigo frente a três mil presos. E nós estamos desarrotados. Eu peço, por favor, curta agora esse vídeo. Já encha de comentários e assista até o final. Geralmente, isso aí foi criado agora. Geralmente, artigo 155 e 180. E aí nós fizemos essa cela pro crime não violento. Pra gente entender, a gente entende que eles, em outras celas, podem motivá-los a cometer outros crimes, né? Pra evitar então a escola do crime. Exatamente. Posso entrar isso aí aqui? Pode. Com licença, posso entrar isso aí aqui, rapaziada? Pode, pode. Posso. Vai ser aqui a cela. É padronizada as celas? Sim. Todas as celas são desse tipo? São desse tipo. Esses são os prisos de não confiança? É. São os prisos não classificados. Estão convivendo, estão cumprindo suas penas na unidade prisional normalmente. Quanto tempo por dia eles ficam aqui? 24 horas. 24 horas? Eles saem daqui, eles têm direito a banho de sol. É. São o quê? 2 horas? Geralmente, uma hora de banho de sol, né? Cada vez. Eles têm direito pra não precisar de enfermaria. Eles têm direito deles. Todos os direitos deles. Escola. Defensoria pública. Defensoria pública. Sim. Então, em rede, eles ficam aqui dentro da cela. Não pelo espaço do presídio. Em rega preso na cela. Preso na cela. 5 cento. 5 cento. Com licença. Com licença. Com licença. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Com licença. Boa tarde. E aqui são quantos presos na cela, mais ou menos? 52 presos. E essa cela tem liderança? Tem uma pessoa que organiza, né? Tem. Quem é o que organiza a cela? Tem uma visão da cela. 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 Tem uma visão… Tenham uma visão que responde pela cela. Os visões da cela, eles são responsáveis pela cela. Então, é uma forma também deles controlarem cada cela e nos ajudar. que eu falo com ele. E quem institui o líder da cela? Os próprios presos ou o senhor? Os próprios presos. Beleza, irmão? O senhor que é o líder? Sim, senhor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. E aí, é difícil controlar? Não, não, não. O rapaziada aqui é... O rapaziada aqui é tranquilo. Quanto tempo você está preso? Um ano e quatro meses. Qual foi o seu clínico? 55. 55? Não está mais. Você também me segue? Está com a sua visão de cela também. A sua visão de cela? Eu te acompanho, eu trabalho lá. Estou junto contigo lá na Isulpan e tudo lá que precisar. Siga os princípios que eu coloco lá no vídeo. A minha receptação. Receptação, 180? É outro... Irmão, que bagunça. Aqui é um outro cenário. São aqui? Eles são... Aqui é três... Esse é o visão de cela. Cada cela vai ter... Eu vou falar com ele ali. E aí, rapaz? Tranquilo? Quase. Não, não. Eu vou falar... Mas o fato de eu esticar a mão de respeito para eles... Não. É assim, é coisa que eles criaram. Polícia e ladrão. É outra realidade. Até de ficar perto da grade, é complicado. Eu senti que... Eu estiquei a mão. Ele quase não apertou. Por quê? Porque ele é crioso. Na mente dele, ele é crioso. A regra deles. A regra deles. Eles não podem apertar a mão do agente público? Não. Eles não apertam. Pô, aqui é bem diferente. Aqui é Marcelo Evangelho. Ele que é muito mais... É pintada. Eles o que... Tem um pastor, pastor... Pastor Dutra. Pode entrar aí, pastor? Pode. Com licença. Amém, igreja. E aí, pastor. Boa tarde, boa tarde a todos aí. Boa tarde. Os nossos visitantes vão entrar na igreja para olhar a igreja, amém? É. Eles aqui... Eles consideram uma cela como igreja. E o serviço aqui mantém a cela viva, mantém a cela organizada. Vocês consideram aqui uma igreja? A gente considera aqui uma igreja. Sim, temos culto todos os dias e à noite, certo? Leitura da palavra. Isso é o que a gente entende que ressarcializa a gente. É a gente se dedicar a uma religião. Pegar a nossa fé e colocar ela em ação. Caramba. E aqui, muitas pessoas que estavam aqui, estão aqui dentro hoje. São os rios assaltantes, são ex-drogados. São pessoas que, no mundo, faziam uma sução de coisas. E aqui dentro eles não fazem nada. Só leem a palavra, oram. Para estar nessa cela, é escolhido pelo diretor ou por vocês? Não, é por eles. Eles que lá, quando a gente vai pegar o nome lá, aí o meu diretor manda. O que é proibido fumar? Aqui são os quadros de informativo. Achado e perdido? Achado e perdido é aquele cara que esquece alguma coisa no banheiro. Aí quando ele esquece, o rapaz que é o responsável do banheiro, pega e traz pra ele. Aí quando eu me lembro que eu perdi a minha coisa, eu venho nele. Aí vê se ele tem a minha saboneteira, não tá aí. Aí ó, tá aqui. E se furtar o colega? Não, se furtar a gente tira ele da igreja. Porque ele não precisa furtar porque ele tem o pastor da igreja. Na sua necessidade, ele comunica. A gente, a gente vai tentar ajudar ele. O filho se tornou pastor na cadeia? Quanto tempo o senhor tá na cadeia? Eu tô na cadeia, vou fazer 16 anos. 13 anos só na igreja. O senhor tá 16 anos preso? Preso. E desculpa perguntar, qual foi a tipificação ou tipificações do senhor? 121. Umicídio? Isso. Acho que foi uma pessoa? Não. Eu tenho meus valores e eu acredito na ressocialização. Não sou a favor de bandido bom e bandido morto. Eu acredito que o bandido bom é um bandido recuperado. Mas tem que pagar a pena dele. Eu não vou mentir aqui pra vocês. Se o senhor fez aí, aí, seu delito criminal tem que pagar. Pagar, claro. Mas Jesus Cristo veio pra todo mundo. Detento que dá mole aqui, vaza. Vaza. A regra da cela, a regra da igreja. Errou aqui, volta pro convívio normal. Ninguém quer ir pra lá, né? Porque lá... Não. Me permitam fazer uma pergunta pros senhores? Amém. Alguém aqui da igreja quer voltar pra cela normal? Não. Ninguém quer, né? Aqui é muito diferente. Muito diferente. Oi, eu sinto. Muito diferente aqui. Impressionante. Muito obrigado, tá? Por me receberem. Muito obrigado aí por me receberem. Com licença aí. É... Preso em isolamento. Isolamento de quê? Isolamento. Tomar um parque disciplinar. RDD? Tomar um parque disciplinar. Vai ficar aqui. Volta aqui, por favor. Tem algum... O que? Opa. Voltar. Cadê a luz? Aqui. Opa. Acende aí, por favor. Não, rapaz. Boa tarde, beleza? Boa tarde. E aí, fizeram o quê? Pra estar no RDD? Seu Bruno falou que eu ia voltar pra cela. Falei que não ia voltar. Eu ia aguardar nos horas, então eu não espero. Tomar, e você? Eu fui pego no banheiro da minha companheira. Você acha que vai sair daqui outra pessoa? Não, acho que não vai sair não. Você acha que não vai sair outra pessoa? Você acha que tá ficando pior aqui? Hã? Você acha que tá ficando pior aqui? Eu viro aqui, velho. Meus caras... Eu viro aqui, sei lá, pô. Eu viro aqui muito bom. Você tá preso quanto tempo mesmo? Eu tô em 10. Então em 10? Sua pena foi de quantos anos? Não, eu também não. Tô esperando a resposta. Não tomou? Não. Qual o seu nome? Matheus. Eu vou orar por você. Ele tá um ano e dez meses preso. Não saiu a sentença dele ainda. Pode chegar a uma sentença muito alta. E fala no meio das câmeras. Porra, Gabriel. Vou continuar. Exatamente isso aí. Caramba, o cara tá ali. Há um ano e dez meses. Inclusive, foi eu que coloquei ele ali mesmo. É? Tem uma parte disciplinar nele e coloquei ele aqui. Foi uma falta disciplinar por parte dele. Ele não quis voltar. Ele não quis cumprir a determinação. A minha determinação de retornar à cela dele. Ele saiu da cela sem a devida autorização. Eu não quis retornar à cela dele. Muitos acabam não bancando cadeia. Essa é a grande verdade. Eles querem ser banidos na rua, mas chegam aqui e não querem bancar cadeia. Terceiro comando. Quem é o terceiro comando aí? Terceiro comando. Cadê a luz? Estão indo para o terceiro comando. Chega a luz aí. Eles assinam o termo, falando que são banidos mesmo do terceiro. Aí vai ter que sair daqui. Mas por quê? Chega lá no terceiro, eles têm alguma regalia maior, porque a faca é um abraço. São criminosos, Gabriel. Então, a cabeça deles, eles têm que estar na cadeia de terceiro comando, porque faz parte da... E é uma cadeia teoricamente pior. Lá. É, mas... Mas está junto com os deles. Sim, está parte da... A faca é integrante de uma faca criminosa. Então, ele não pode nem conviver aqui dentro. Por isso que ele já chega na cadeia e já não entra. Chegou, fica na espera, ó. Sou terceiro comando. 2.900 presos sabem os nossos nomes. Isso aí. Estão vendo a gente... Nome, altura, cor. Às vezes até onde mora, né? Sim. Normal, você com famílias barracas. O que ele falou é interessante. Eles são 8, 10. A ligada são 3 mil. É isso aí. 3 mil hoje, porque a rotatividade... Isso aí. Já teve nessa cadeia, quando nós chegamos aqui, já teve 4 mil. É, estava com 4.230 presos. Chegamos 4 mil com menos colegas ainda. Que isso. E com menos colegas. É só o talento. Aqui, a nossa arma é a palavra. A gente fala... A gente faz diferença. E outra coisa, o preço, né? O interno, ele só tem uma coisa aqui. É a palavra. Então, quando o interno fala assim, ó. Meu chefe, o papo é de homem. É reto. Você pode ter certeza que é reto. E da mesma forma que eu falo pra eles. Fulano, o papo é esse, é isso, e eu tenho que cumprir. A minha palavra, a palavra dele, a palavra do Caldeira, a palavra do policial penal, ela tem que prevalecer. Ela tem que ser cumprida. É o fio do bigode. É isso aí. E assim, a gente vai levando a cadeia. É um talento... É na sensibilidade. Um talento, com respeito. E é aquele negócio, né? Eu costumo falar essa frase. A gente tem que andar na luz e nas trevas, né? Nós somos luz, mas a gente tem que... Cara, que é impressionante. Saber caminhar. Saber caminhar. É que nem todo preço, como você viu, tem a mentalidade de sair daqui e ter uma nova vida. Fulano, preso falando na minha cara com câmera, pô, sou vagabundo mesmo, não é... Sou inocente, quando sair daqui, vou voltar. Minha vida é essa. É assustador. Aqui é normal pra ele. É só uma etapa da vida dele. E sai, e volta, e sai e volta. Chega a ser parte da vida dele isso aqui. Que ele sai, volta, vai pra rua, comete crime novamente, é prio, volta pra cá, paga a pena dele, volta pra rua, comete crime de novo. E vira um ciclo. É um ciclo de pessoas. Fio, impressionante. Impressionante. Obrigado. Aqui eles estão com as famílias. Mas... Aí é um momento de visita deles. E pra eles é um momento bem... Bem sagrado, né? É verdade aquele lance que o preso, ao passar do lado da mulher de outro preso, tem que abaixar a cabeça e não pode olhar? Existe um respeito muito grande, Gabriel. Muito grande. Não é igual na rua. Eu me considero polícia desde que me considero gente. Fui da prova muito cedo. Sou a favor das coisas certas. Mas, cara, imagina o cara que sai da cela, vem ver a família e depois fala, filho, tchau. Cara, você que tá na criminalidade, você que me segue, você que pensa um dia entrar no clínico, olha isso daqui, ó. Quanto tempo eles têm aqui com a família? Vão ficar mais ou menos quanto tempo? Mais três horas. Mais três horas, depois vão ficar... Quanto tempo sem ver a família? Aí vai ali, pode ficar mais ou menos de vinte dias. Vinte, vinte dias. Vinte, vinte dias, vamos lá. Em um mês, às vezes, tem três horas com a família em um local assim. Uma vez por mês. E os filhinhos brincando ali num pula-pula bem simples. Cara, você que tá no clínico, olha isso daqui, cara. Não é por você não, é pela sua família. Você quer seus filhos brincando três horas apenas aqui com você. Depois de ficar um mês sem um pai, não existe nada que substitua o amor de um pai, o amor de uma mãe. Não existe nada. Não existe dinheiro, não existe fome, não existe poder. O pai e a mãe são insubstituíveis. Pense na sua família antes de cometer uma criminalidade. E você, cidadão de bem, olhe mais o trabalho desses homens, porque eles são heróis desconhecidos. Militar pela polícia militar, reconhecer a polícia militar, ainda tem gente que reconhece. Tem vídeo, tem trabalho. Agora aqui, eu quase nunca vi. Te confesso que, após vinte e sete anos de vida, que eu tô vendo um pouquinho o trabalho deles. Muito obrigado, tá, diretor? Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado. A sua colaboração ajuda muito nesse trabalho. Por favor, não esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Após isso, assista outros vídeos aqui nas sugestões. A sua colaboração ajuda muito no meu canal. A sua colaboração ajuda muito no meu canal.